Depois esqueceu que... Tudo dia aqui, parece uma cola que tem aqui. Ah, lava. Passa aqui pra ver a cola, Vão. Não, mas tem mesmo uma cola, filho. Lava com detergente lá e... Lava com detergente. Ó. Não é do braço ficar lá em cima da mesa, não? Melada de cerveja? Fica quieto que sai. Ah, cara. O que é isso, velho? Vamos lá. O que é, cara? O seu braço... Tava em cima da mesa lá. Deve ter alguma coisa de frutos lá. Tá melado de cerveja lá, meu. Então tá bem. Então tá bem. Tá bem. Tá bom. Tá bom. Viu? O que é? Eu sei, hein, rapaz. Hã? Eu sei. Eu sei. Eu sei.